Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, já quero pedir o seu like antes de mais nada, seu compartilhamento, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E pessoal, já pensou ganhar dinheiro apenas usando o seu celular? Primeiro link da descrição, fiz um vídeo para mostrar como se usa um aplicativo que está pagando dinheiro para a galera. Acesse aí, beleza? Bom, vamos lá. Uma bomba aí, né? O voto impresso, que era um dos projetos apoiado pelo Bolsonaro, foi derrotado em votação. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados rejeitou na última quinta-feira, por 23 a 11, o parecer favorável a uma emenda que foi proposta pelo deputado Felipe Barros, do PSL, que era de se criar o voto impresso. Inclusive, ele é uma das bandeiras do presidente Bolsonaro. Depois de mais de três anos que o Bolsonaro vem dizendo que existe fraudes eleitorais, né? O Bolsonaro fez uma live na semana passada em que ia apresentar aí novas provas dessas fraudes, acabou não mostrando nada. E agora, o voto impresso acabou sendo rejeitado e excluído da pauta, tá? Alguns deputados parlamentares votaram a favor do voto impresso, né? Porém, numa democracia, quem vence é a maioria dos votos e a maioria votou contra. Nas redes sociais, o assunto vem gerando polêmica e, inclusive, está entre os assuntos mais comentados do Twitter no momento que eu gravo esse vídeo. Eu queria muito saber a sua opinião nos comentários, se você é a favor ou contra do voto impresso e o que vocês pensam dessa decisão que foi tomada no dia de ontem. Deixa o teu like, inscreva-se no canal, acessa aí o link, tá? Do vídeo que vocês vão entender como funciona o aplicativo que tá pagando dinheiro pra galera. E até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho